Boa noite, hoje nós estamos gravando nosso primeiro vídeo com tecnologia europeia. Reparem bem, uma vela, porque eles estão ficando sem energia. Aqui algumas, não muitas, porque eles também estão ficando sem dinheiro. E para se defender, esse facão. Então reparem que é um ambiente muito europeu, a cara da Europa do futuro. Bom, já que nós estamos mostrando a Europa do futuro, vamos explicar como ela chegou nesse nível. Bom, tudo começou quando Tony Blair foi eleito primeiro-ministro do Reino Unido pelo Partido Trabalhista. Ele, junto com Fernando Henrique Cardoso, com Bill Clinton, inaugurou uma coisinha chamada Terceira Via. Terceira Via. Terceira Via não era nem direita nem esquerda. Nós brasileiros sabemos muito bem o que significa esse nem direita nem esquerda, não é? Vou até colocar aqui um fósforo também. A cara do futuro da Europa. Então, como eu disse, nós brasileiros sabemos o que significa esse nem direita nem esquerda, não é? Foi essa Terceira Via que deu origem a outro termo. Progressistas. O que é um progressista? Progressista é o que é o progresso, não é? E o progresso era superar a dicotomia esquerda e direita. Claro, sendo direitista, não é? Mas como disfarçar esse direitismo progressista? Passa adotando pautas modernas, identitárias, né? De defesa da livre expressão, de defesa da sexualidade, de tolerância, do politicamente correto, das minorias étnicas, certo? Uma linguagem, linguagem, não prática. Nada de defender trabalhador, nada de melhorar o salário das pessoas, nada de melhorar as condições de vida. Não, vamos mudar a linguagem com a qual os brancos ricos tratam os demais povos, incluindo os brancos pobres, né? Entenderam? E aí os progressistas avançaram. Uau, olha que bonitinho. Avançaram. Os progressistas conseguiram convencer a população europeia de que era alguma coisa muito parecida com, sei lá, esquerda, né? Era tipo esquerda, só não defendia trabalhador, só não tinha consciência nem luta de classe, mas era como se fosse esquerda. Então, apareceram essas variantes progressistas na Espanha, o PSOE, Partido Social Operário Espanhol, esqueceu desse negócio operário. Operário é muito atraso, muito demodê, né? Então, sei lá, é progressista. Teve o Partido Socialista Francês, nada de socialismo. O Trabalhismo, recentemente, também abandonou a luta pelo socialismo. Não tem esse negócio do socialismo, não, né? É a defesa dos interesses individuais de grupos minoritários privilegiados. De preferência, aqueles que tenham atores e atrizes de Hollywood para brigar por eles, tipo Me Too, né? Black Lives Matter, uau, 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 uau. Vidas negras importam, né? Vidas negras importam, desde que não sejam de trabalhadores. Se for trabalhador, não importa, não. Aí pode morrer, pode ser preso, pode ser mandado para cadeia, né? Tanto que a guerra contra as drogas continua mesmo sob governos progressistas. Porque é importante entender, ó, preto importa, negro importa, gay importa. Mas no lugar deles, de preferência, cadeia. Certinho? A nossa velha está acabando. É mais ou menos como a situação da Europa. Olha só que horror. Bom, mas continuando. Esse progressismo foi para os Estados Unidos, né? Tomou conta dos democratas e deu origem a vários movimentos identitários. Eu já falei o Me Too, o BLM, né? Lutando lá pelas minorias, né? Individuais. Desde que, repito, tivesse um ator ou atriz de Hollywood do lado deles. Se não tivesse, não. Nada disso. Enfim, lá pelo fim dos anos 2000, um grupo chamado Verdes, que havia surgido no começo da década anterior, começou a, de fato, ganhar poder na Europa. Eles tiveram uma ideia brilhante. Gente, o capitalismo está destruindo o mundo. Não, isso é muito pesado, não é muito progressista. Então, gente, os combustíveis fósseis são uma ameaça para o planeta. Ninguém falou de empresa. Eu não sei se vocês se lembram, um navio petroleiro, uma plataforma, na verdade, explodiu no Golfo do México. Estava lá o Greenpeace, estava lá todo mundo. Mas ninguém falou um A do nome da empresa. Nenhum A do nome da empresa. Uma petroleira britânica. Esse é o padrão ecológico, né? Não cita as causas. Fala assim, ó, os combustíveis fósseis são do mal. Mas sem falar o nome das empresas. Então, a gente tem que adotar alternativas mais verdes. Os verdes alemães falaram, ó, a usina nuclear também é do mal. Tá? Que ela não polui quase nada e só fracassa em situações que há extremo descuido, né? Ou tragédias com extremo descuido. Mas mesmo assim vamos abandonar. Certo? Porque não é ecológico. Portanto, é errado. Ninguém desses merdas, sabe? Os verdes, os progressistas, falou que a questão era o consumo. Problema do mundo hoje não é porque se usa combustível fóssil. O problema é a... Com todo o perdão é uma palavra. Afasta as crianças da sala. O problema é a merda dessa sociedade consumista e individualista. Não é o número de pobres que faz com que os recursos do planeta estejam sendo esgotados. Os pobres mal consomem. Os europeus vão aprender isso agora, ó. Eles estão mandando as armas deles pra Rússia. Daqui a uns tempos você vai ficar com isso aqui, ó. Certo? Só isso. Você só vai ter esse tipo de arma. Pesla, cara de ser otário. Certo? A questão aqui é que eles jamais, esses verdes, os progressistas, certo? A terceira via jamais tocou no cerne da questão que é o padrão de consumo. Sociedade consumista, capitalista, individualista, consome muito mais do que necessita. Então, foi fácil convencer os europeus que era só não tomar banho, igual as estão convencendo agora. Ó, a malvada Rússia fez a gente se lascar. Não, foi. Foram as sanções. Mas é mais fácil acusar a Rússia. Se você quer protestar contra a mudança climática, se você quer protestar contra o Putin, o que você faz? Não tome banho. Então, eu já fui em Paris. Vou dizer pra vocês, segredo. Não é lenta. Eles fedem. O metrô de Paris fede a mijo. E as pessoas fedem a CC. Experimentem em Moscou, que é muito mais linda do um metrô absurdamente bonito. E as pessoas são limpas. Os banheiros da Rússia, esse é o tamanho de uma pizza família. Certo? Você sobe numa plataformazinha e liga e sai água, e água, e água, 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 água. A Rússia tem água quente para todos. Muita água. Os europeus não. Estão na pior seco em 500 anos, né? E os verdes convenceram eles que a hidrelétrica era de boa, tudo de lei. Só que os rios estão secando. Que látima. E agora eles não têm usino nuclear. E também porque eles resolveram fazer sanções contra os russos. O que aconteceu? Eles não têm petróleo. Não têm gás. Não têm carvão. Não têm urânio. Não têm energia elétrica. Então a situação deles está muito ruim. Agradeço aos trabalhistas. Agradeço aos verdes. Agradeço à terceira via. Agradeço à luta identitária. Né? Então, esse foi nosso primeiro vídeo com tecnologia europeia. Foi um prazer imenso estar com vocês nesse momento tão primeiro mundo, né? Mostrando as novas tecnologias que vão fazer sucesso na Europa. Nossa, que lástima. A luz apagou. Né? O último europeu que sair... Bom, já está com a luz apagada. Tenha uma boa noite.